estou fazendo um empadão de frango pela primeira vez aqui já é o frango já desfiado já é feito assim com cebola e os temperos e reservado aqui já preparei aqui a área para colocar a massa vou tirar da geladeira daqui a 10 minutos aqui na geladeira olha a massa então tá daqui a pouco eu bosto o restante bom tirei aqui a massa da geladeira e vou colocá-la aqui cortar em metade aqui vou pegar a metade dela cortar certo cortei aqui agora vou reservar outra metade vou amassá-la com um negócio de cá que a esposa bate no marido quando chega tarde em casa bom já tá aqui amassadinha vou colocar aqui dentro desse pirex não dá pra filmar e botar a mão aqui e vou botá-la não dá não vou ter que parar pronto eu acabei botando nesse aqui porque esse aqui eu achei ficou muito grande então usei esse outro aqui que é um pouco menor agora vou jogar aqui dentro frango também não vai dar pra filmar não mas eu vou botar ali dentro mas eu pronto botei o frango aqui dentro agora vou colocar o o requeijão que no caso aqui como eu estou aqui é o filadelfia cream cheese eu não tenho o requeijão aqui aqui ó filadelfia cream cheese vou botar o filadelfia cream cheese vamos ver como é que vai ficar botei o filadelfia cream cheese agora eu vou fazer o seguinte vou pegar essa outra metade aqui amassar e cobrir e cortar essas bordinhas aqui ó tudo cobrir e cortar essa outra parte aqui né então eu vou botar no forno que já está aquecido a 180 graus centígrados no caso 350 Fahrenheit aqui então vamos lá continuando bom cortei aqui sobraram as partes aqui eu fiz um trabalhozinho aqui de arte né tem sempre que tem arte agora aqui eu tenho só uma gema vou dar uma pincelada aqui no topo vou botar pra ferver aqui ó vou botar aqui ó não dá pra fazer filmar bom tá pincelado aqui o forno tá pronto e vamos colocar lá agora é só esperar vamos ver como vai ficar né primeira vez que eu faço padão vou botar aqui 20 minutos 20 minutos pronto vamos ver se meus amiguinhos aqui estão espertos 3 estão felizes então vai ter rango pra gente vamos ver como é que ficar a zona que é ser feijador aqui mas enfim era só pra dizer que eu botei na verdade 30 minutos eu botei mais 10 aqui porque acho que a gente vai ser pouco vou lavar aqui arrumar as paradas aqui e faltam 12 minutos daqui a pouco que eu mostro como ficou enquanto não fica pronto vou mostrar aqui a bananeira florindo cheio de bananinha lindo e hoje é dia 3 de janeiro que eu tô com o cara lá hoje né o trump matou o o general lá no irã o cara é maluco né bom bom um minuto então vai pintar instantes eu vou abrir esse forno assim que apitar e vou primeiro pegar aqui tem que usar isso aqui ó a luva a luva né botei a luva aqui ó com a mão esquerda naturalmente um minuto apita aí pô então vai agora mesmo se não apitou vai ser vai ser apitando deixa eu ver se ficou legal hum olha lá como tá bonito é aquele aí foi o dom que sobrou eu fiz aqui um pãozinho apitou 30 minutos tá pronto então vou tirar e botar ali deixa eu ver se dá pra tirar filmando deve dar assim né olha aqui ó vamos ver caraca tá lá vamos ver aqui eita tá lá se quiser ali um pouquinho mais tempo ali vou botar mais 10 minutos aqui ó pra que ela ficar ali que foi o dom que sobrou bom tá aí tá aí a parada prontinha vamos ver como é que ficou empadão de frango tchau tchau tchau